Bom dia, eu vou fazer hoje um shampoo de babosa com shampoo de babosa, vou fazer com babosa com shampoo de babosa Esse shampoo de babosa, ele é ótimo gente, eu uso ele baratinho, sabe qual que é esse aqui gente? Eu comprei 5,99, 6 reais, baratinho, tem o condicionador dele, uma hora eu vou comprar o condicionador dele Pra nós fazer, poterizar ele mais ainda, tá bom gente? Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Descascar a babosa, vocês vão descascar ela, gente enquanto isso, olha que já tinha um que eu tinha usado Que eu falei pra vocês que eu ia trazer, né? Parti ela aqui já, vão descascar a babosa Vou fazer gente, o shampoo de babosa, por quê? Os negócios estão separados aqui, vocês vão ver o que é crescer cabelo, dar brilho Olha gente, eu tiro as cascas bem fininhas E também gente, eu parei de lavar minha cabeça todo dia, por quê? Porque gente, eu descobri que a cabeça tem um óleo que protege Ah, o cabelo tá oleoso, eu ia lavar todo dia, não tem gente, eu parei com isso Porque tem um óleo que protege, gente, essa babosa tá super grande Olha isso aqui Aí gente, eu não lavo todo dia Então vocês lavam um dia sim, um dia não, gente, se vocês quiserem, né? Um dia sim, um dia não, por quê? Porque a gente diz que o óleo, gente, que tem, vou pôr aqui no processador Diz que o óleo que tem no cabelo, que dá no cabelo aí, gente Ele... Ele protege, gente Então eu vou lavar um dia sim, um dia não Então agora eu vou lavando um dia sim, um dia não, gente Vou pôr aqui dentro Pra nós fazer o nosso shampoo Ou se vocês não quiser bater, gente Vocês podem fazer com ela inteira, entendeu? Não quiser bater, pode fazer com ela inteira Tá, gente? Olha aqui Parte ela, né? Põe ela, entrega ela inteira Parte os pedacinhos, vai pano Eu gosto de bater ela, gente Nossa, mas o cabelo fica, gente Dá um brilho, cresce Vocês não tem noção, gente É muito bom, tá? Ó Com cuidado Tira a casca Ó, gente Isso aqui Eu uso babosa do começo do vídeo aí Tá, gente? Já usava antes Sempre falei isso aqui, né? Que a gente toma Já usava antes Olha aqui Então, gente Vocês vão usar Vai bater Não, vamos bater ela agora Só secar na mão aqui Gente, faz isso, ó Tá? Ó Seca a palma da mão Mas faz isso aqui É muito bom, gente É muito bom mesmo Arrumpando Mas aí a gente vai secar a mão Vou bater Vou mostrar pra vocês Vamos fazer nosso shampoo de babosa Vocês viram como que eu faço, gente? Eu vou cortando Isso Depois joga fora esse duro Não resolve nada Então não precisa Isso aqui é trevedorento Não sai que é trevedorento Não sai Tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês Bati Enquanto isso, gente O cabelo tá secando Não fazer touca Porque eu tenho que voltar Com esse cabelo Olha aqui, gente Bati Gente, vocês não tem noção Faz isso, gente Faz esse shampoo Vou misturar os negocinho aqui ainda Tem os negocinho ainda pra cor? Vou pegar Vitamina A Gente, vocês põem Põem muito Tá, gente? Gente, tem que tomar cuidado também Com vitamina Tá bom? Tem que tomar cuidado Gricerine Gente, eu vou fazer isso aqui Vocês vão ver no cabelo Gricerine Colocar também Gente, isso aqui Vai tirar seu ressecamento Todo do cabelo, gente Todo Vai tirar todo seu ressecamento Do cabelo É da brilho Mel Tá? Vocês vão ver esse cabelo Como vai ficar, gente Com essa Vou pegar a colherzinha aqui O óleo de coco Também Vocês viram, gente? Tanto que eu põe esse óleo de coco Gente, não vai na cozinha É só pra Pra mim Poder usar Na minha ressecamento No cabelo Vocês sabem disso aí, gente Tá? Cozinha, cozinha Olha isso aqui, gente Vocês vão fazer isso aqui Olha Por que que eu fiz assim primeiro, gente? Pra ter mais babosa do que shampoo Entendeu? Pra ter mais babosa do que o shampoo Já tem um vidro aqui que eu já usei, gente Ó Tá vazio Tá? Então eu vou pôr aqui Ó Vai mexendo Vai mexendo Eu já fiz com a casca também, viu, gente? Já fiz com a casca Olha Tá vendo aí, gente? Olha aqui Olha esse shampoo, gente Olha esse shampoo Cabela Cresceu o cabelo Ó, gente Eu tô com muita dó do rapaz Ele mora na Bahia Ele tá precisando Da folha, gente Da panaceia Eu conversei Eu mandei pra ele aí Nos comentários Que ele falou que tá precisando Ele tá com uns problemas de saúde Gente, eu não sei como é que eu faço Igual eu falei, gente Eu não tô recebendo o YouTube Porque se não eu pagava pra ele aqui Ele mora na Bahia Aqui tem panaceia Na casa das vizinhas O Pérsio Mandava pra ele Mandava pra ele Mas eu não tenho como fazer isso Vocês acreditam? Eu tô com dó dele Tô com muita... Gente, olha aqui Ele vai fazendo isso aqui Ó Ó Tá? Gente, eu tô com muita pena dele Do jeito que ele me falou Tem panaceia aqui, gente Tá? Não tem lugar de eu plantar Mas se Deus quiser Um dia vai ter lugar de eu plantar Meus coisinhas Aqui não tem Eu moro até na beira do caminho Eu já falei isso aí Olha aqui, gente Isso aqui Ó Esse shampoo, gente Vai dar vida, gente Vai dar vida Seus cabelos Vai crescer Vocês não tem noção, gente O que vai fazer? Pegar aqui o funil Bom? Então, gente Eu tô com muita dó Do rapaz Porque tem muita panaceia Aqui na vizinha Eu ia pegar pra ele Eu não tenho como, gente Eu pagar Sabe? Ele mandava o endereço Eu mandava pra ele Com todo prazer do mundo Porque, nossa, gente A panaceia, gente A vida é... Nossa Nossa, Deus Vocês não tem noção O que é a panaceia Vocês remédios Diga o que eu falo aí, gente Conta o doutor Por quê? Essa panaceia Vou explicar o caso Uma hora Uma hora eu vou explicar o caso Não foi do doutor Doutor Eva, não, gente Foi minha sogra A sogra que ama ela Por isso que eu vou contar o caso Uma hora Tá? Mas eu tô com muita pena Desse rapaz Por qual motivo? Porque ele precisa Da panaceia E falou Mas eu não tenho como encontrar Gente, procura aí Ver se consegue No produto natural No lugar que vem Produto natural A folha dela seca Ver se acha Ou cápsula Por quê? Eu não sei como ajudar Assim sobre isso Porque ele mora muito longe Olha, gente Olha isso aqui Olha Entendeu, gente? Olha isso aqui Acabou Pega o outro Vidro, gente Caba de pôr aqui dentro Entendeu? Aí, gente Eu fico, sabe Assim, muito coio Porque sonhei, gente Vou falar a verdade Falei com o meu marido hoje Cheguei a sonhar Eu contei pra ele Que chegou do serviço Falei pra ele Eu cheguei a sonhar Com o rapaz Por quê? Porque eu fiquei com dó Gente Muita gente Igual eu Não tem como ir Ter um lugar Pra plantar as coisas Tem muita gente também Tá precisando E não sabe aonde achar Os negócios Entende? Não sabe como achar Como encontrar Aí, gente Olha o shampoo Olha como fica grosso Gente Vai ficando grosso Por quê? Só babosa, gente Vocês vão comprar o shampoo Pode ser qualquer um De ser babosa Não E pode fazer isso Com creme também Sem ideia Eu vou trazer o creme Mas eu tô aproveitando E falando dele, gente Que eu tô com o andaldeia Sabe? A hora que eu ouviu os comentários Eu falei Meu Deus Conversei com ele Como é que vai arrumar Como é que a gente vai fazer Pra ajudar ele Por quê? Precisa, gente Eu sei que isso A panaceia é um remédio e tanto É muito boa O cipoma e o homens aí Sabe, gente É muito bom também Se ele não achar Pode tomar o cipoma e o homens também Igual perguntaram Se criou Se curou O meu homens Deve ter curado Até muito mais, né, gente Se o doutor naturel Falou Deve ter curado Até muito mais Aí, gente Olha Olha isso aqui O que eu faço agora? Eu volto Com esse aqui Olha, gente Pra enterar Num shampoo Olha esse aqui Gente Vocês não tem noção O que é isso aqui Ai, eu fico com dó demais Do rapaz Vocês não me conhecem, gente Como eu me comovo Acho que vocês não abriam Eu não vi De aí Como é que eu fico Então, assim Cheguei a sonhar Na verdade Cheguei a sonhar Tá Mas se ele me deixou preocupada Com certeza Ele tá precisando Meu cabelo secando Vai me rodar a toca, tá Tá secando Ele me deixou preocupada mesmo Tá, gente Eu não gosto disso Olha aqui, gente Tá Gente, isso aqui vai crescer Seus cabelos Vai dar vida Pro seu cabelo Entendeu Tá deixando que a base descer aqui Porque eu não quero que derrame E vou trazer também Agora Aqui, ó Tá vendo Vou trazer O creme Tá, gente Um livinho Pra gente passar com babosa Por quê? Pra dar brilho Crescer o cabelo demais Vai crescer muito Tá, gente Vou tirar aqui Aí, gente Deus ajudar Jesus vai abençoar Que ele vai conseguir Arrumar esse remédio Lá perto dele É na Bahia Meu sonho é conhecer Bahia Meu sonho é comer carajé Da Bahia mesmo, gente Eu vou ali Aqui Em Belo Horizonte Chama É Feira Ripe E lá vem o carajé, gente Mas meu sonho é conhecer Bahia E aproveitar e comer um carajé De lá, né, gente Beijo pros baianos Tem uma colega aí Também da Bahia Beijo pra ele Eu esqueci o nome dele Beijo pra ele Pra minha colega aí Eu conversei com ela Hoje de ontem Oi, tubi Manda um erro aí Olha que legal, gente Vai envolvendo Por que que eu repeti? Porque vai envolvendo, gente Tá? Aí, gente É isso que eu tô falando É isso que eu tô dizendo Eu me comovo, gente Eu sou humana Eu me comovo, entendeu? Eu sou humana, querido Tá? Faz esse shampoo Vocês vão ver Que que é isso aí Tá bom, gente? Fica com Deus Eu fiz uma vez A moça disse que não entendeu Agora eu acho que não é possível Compre o shampoo Qualquer um Não precisa ser de babose Qualquer um Aqui, ó Vai envolvendo, ó Tá? Tem o rixi que sobrou Vai envolvendo Enquanto você vai usando Ele vai Olha aqui Ó, desceu Desceu Tá bom, gente? Ó Ó aí Vai envolvendo Tá? Isso vai ver Vocês vão ver E vai falar Mas dá aqui Que é isso Por que, gente? A babose é vida, gente É ótima Você tá só Popalizando Vitamina Aqui dentro Do shampoo Entendeu? Você só tá Põe vitamina Dentro do shampoo Só isso Tá vitamina Tá? Aí Eu já lava Já com A babose Vou trazer o creme Também Da babose Fica com Deus Inscreve no canal Beijo aí Minha amiga e meu amigo Da Bahia Que ele vai conseguir Nem que seja a cápsula Porque eu curo Na casa natural aí Você vai conseguir Nem que seja a cápsula Tá bom? Eu até sonhei Sério Por Deus Eu sonhei Além pro Roberto Hoje Que eu sonhei Ai, meu Deus É difícil não Hoje a gente Fica com Deus Inscreve no canal Vê seu like Tchau Eu falo um pouquinho De mais mesmo Mas eu sou assim Tá bom? Eu vou Esperar secar Então eu vou fazer toca Tchau gente Com Deus Beijo Tchau